Que o Eddie Venturi e o Strata no building ganharam 2-1 ao Abismal e ao Burns. Mobway Ferry, tu que recentemente lançaste o som, qual foi o último som que lançaste? Foi há quanto tempo? Nem sei, mano. Foi em Outubro. Foi em Outubro? Acho eu. Qual é o nome do som que lançaste em Outubro? Clark Kent. Clark Kent, ok. Anteriormente a esse tinhas lançado o Lume. Tu és de uma geração de rappers, tens muito, como é que eu ia dizer, street credit. Tens muita gente do rap que te apoia. O teu som, o Lume, falámos há bocado em off, é o teu som com mais visualizações. Achas que isso acrescenta alguma coisa ou acaba por ser igual para ti? Mano, acho que acaba por ser completamente igual para mim, mano. Um gajo que já está aqui há um tempo, mano, em termos de views, a cena já subiu, já desceu, já voltou a subir, já voltou a descer. Ok. Uma beca montanha russa e eu noto o beca, os sons que ficam. Tipo, os sons que têm 8, 9 anos e do que o pessoal ainda fala, muitas vezes são os que têm menos views. Estás a ver? Ok. Mas sentes que são os mais marcantes? E... o quê? Sentes que são os mais marcantes? Às vezes, já não estou a dizer que é sempre os que têm menos views. Estou a dizer que é uma coisa que não influencia. E às vezes um som com um boé de views pode ser bom ouvido durante um verão. Ok. E depois acabou. Ok, estou a compreender. Estás a ver? E então o gajo tenta não olhar muito para isso. Claro que na perspectiva de business e o que traz concertos e os promotores vão olhar para isso, não é? Mas sentes que influenciou no teu caso, em termos de concertos, etc., ou de procura, o facto de teres mais views... Sim, influencia sempre. Ok. Sim, sim, sim. Isso influencia sempre. Mas é sempre uma cena momentânea. Ok. E depois disso o que fica não é necessariamente isso. Às vezes é, outras vezes não, mas não é necessariamente. Então, qual era a tua pergunta mesmo? Acho que daí eu me lembro da pergunta. A pergunta é no sentido de se achas que a visibilidade tem importância ou não. A visibilidade tem sempre importância, não é, mano? A visibilidade é que te vai trazer público, que por consequência te vai trazer concertos, que por consequência te vai fazer dinheiro, que por consequência te vai possibilitar continuar a fazer isto, como deve ser, porque hoje em dia já preciso de guitarra para investir para continuar a fazer, não é? Mas, pá, falando por mim, mano, não é prioridade máxima. Ok, não é prioridade máxima. Eu não sou aquele gajo que lança um som e fica, tipo, todos os dias a ver quantas vídeos estão lá, estás a ver? E diz-me uma cena, Ferri. Tu és, eu acho que já tinha tido essa conversa contigo, tipo, long time ago, eu tinha dito que, por exemplo, em Portugal, o rapper em si investe pouco no espetáculo ao vivo. No sentido que se alguém quiser ouvir um som teu, só tu a cuspires, pode ir ver ao YouTube, se calhar vai ver com mais qualidade do que ao vivo. Tu sentes que agora é um momento que o pessoal tem que investir no espetáculo, e tu tens investido no espetáculo. Já, e eu acho que as pessoas estão a investir no espetáculo no geral. Ok. Tu já não vês, quer dizer, vês se for, tipo, um gajo assim meio amador, né? Tipo, que vai dar um concerto e que é ele um back vocal e estão a cuspir. É ele o DJ. E os beats nem estão cortados e, tipo, ah, mano, eu também dei concertos assim com 18 anos e, tipo, mas agora já não vês isso, mano, as cenas são, a maior parte das cenas, pelo menos, que eu tenho visto, tem uma organização fixe, tem, tipo, um fio condutor. Ok. Muitos têm um pseudoguião, tipo, sei lá, vou-te dar um exemplo assim, vais ver um espetáculo do KJ e é mesmo um espetáculo, não é um concerto do rapper, é um espetáculo. Vais ver um concerto do X-Dance e é um espetáculo. Tipo, há cenas que vês que são estudadas, planeadas, partes de interações com o público e um espetáculo é isso, né? Ok. Não é um espetáculo e, ah, se tu és um artista, ok, o people está lá para ouvir a tua música, mas não te deves resumir a chegar lá a cantar os teus sons e irem embora. Ok. Voltando a essa parte da visibilidade, também dentro da parte dos concertos, tu és um gajo que sempre nos habituou a rimar em boom-bap, no som do lume que tu, a participação é com mini-god e com mais quem, peço desculpa. Com o Nexo Supremo. O Nexo Supremo. O beat é de drill. De onde é que isso veio? Pá, se foi uma cena que te sugeriram, se foste tu que sugeriste, se foste tu que olhaste para o beat e disseste, pá, afinal consigo fazer aqui uma cena. Mano, eu acho que a cena de rimar em boom-bap nunca foi propositada do tipo, eu sou um rapper de boom-bap e tudo o que é trap ou drill ou lo-fi ou seja o que for é padela, nunca fui assim. A cena é só que, pá, eu comecei a ouvir rap no fim dos 90 e início dos 2000 e o que só via era boom-bap e é o que eu gosto mais. E o que eu faço é o que eu gosto. Ok. Quando final, se a foda ou que está a bater, tipo, se eu curtir eu estou a fazer, né? E, ultimamente, eu tenho começado a ouvir drill de UK e tenho estado a curtir. Ok. A razão é só essa. Um gajo tem estado a curtir drill e apareceu aquele beat que eu acho que é mesmo monstro, já tinham aparecido outros antes que eu não usei por não, nunca hoje. E como curti o é do beat e como curti o é do beat, fiz, mano, só isso. É que não há aqui nenhum plano de, já vou fazer um drill porque o drill é que está a bater ou vou fazer um drill porque vou variar. Não, boi, curti e fiz. E como a cena começou, convidei só o Nex porque o gajo fez um som chamado Lobos. Ah, ok, o som partiu de ti. O som partiu de mim. O som partiu de ti, ok? O som partiu de mim, só tinha o refrão. Convidei o Nex e tinha o refrão já há uns tempos, mano. Tinha o refrão há um ano ou assim, só o refrão sem verso, sem nada. Ok. E o Nex lançou um som que se chamava Lobos, que era um drill. Ok. E eu lembrei-me logo do meu drill, boi, porque o som do gajo estava bueda fudido. E pensei, ah, o gajo pode rebentar este beat. Ok. Então dei o toque ao Nex e o Mini veio mais tarde, mano. O Mini foi... Depois eu também entrei no álbum do Mini, no outro som e comecei a perceber que o gajo ia encaixar bem ali e até achava que faltava qualquer coisa e o Mini entrou também no... Ok, mas isso é mega interessante. Portanto, tipo, a cena do som ter partido de ti, era uma cena que eu não estava à espera nesse aspecto. Não, partiu de mim. Ok. Tu disseste que fizeste porque sentiste e não porque bateu, mas tendo em conta que esse é o teu som, pá, com mais views, todos os que tu lançaste, são com mais views. Veste a fazer mais sons em beats de drill futuramente? Ou já tens sons? Mano, repara que três meses depois para aí de fazer o Luhmann sem um boom-bap. Portanto, não é propriamente uma linha que eu vou a seguir do tipo, como eu já te disse, eu não penso assim, mano, isto bateu, agora vou fazer assim, até porque pode ficar uma beca corny, boi. Ah, bateu, agora vou fazer assim de drill, eu que faço boom-bap à bué da tempo. Mas não descarto a possibilidade, não pela razão que estás a dizer, é se aparecer outro beat que eu curta. Já, vais cuspir aí para fora. Mas isso, posso fazer um trap, posso fazer um lo-fi, posso fazer, mano, se aparecer um funaná que eu curta, posso fazer também, boi, nunca sabe. Mas se você desfidesse do funaná, o pessoal ia dizer, pá, o Ferri já não é real. Boi, who gives a shit, boi. Mano, eu estou nos trintas, boi, o que as pessoas dizem, mano, é mesmo tipo... Já não importa assim tanto. Mano, eu tenho, sei lá, tenho a minha life, tipo, tenho a minha life, tenho a minha mulher, tenho a minha casa, tenho as minhas preocupações, o que o Júlio, tipo, da rua de baixo diz. Já não é importante. Vai, foda-se, por amor de Deus. Por amor de Deus mesmo. Ah, não, não importa-me o que a minha família está a pensar, isso é que me importa, mano, no resto... Desbobaceira, Ferri, nessa continuação, tu fizeste o Fundo Desemprego, tu fizeste formato físico, já tínhamos tido essa conversa no sentido que ficaste surpreendido com a aderência que teve, tiveste público ao Fundo Desemprego, tu quando fizeste o Fundo Desemprego, tu estavas desempregado, o tema veio daí. Sentiste que houve muita gente a identificar-se com a tua experiência nesse projeto? Com a experiência do desemprego em si, acho que não, até porque aquilo era meio uma joke, não é? Era uma funny punch. Era meio uma joke, tipo aquela capa toda fodida, toda fatela também, tipo, foi tudo propositado para ser uma cena, uma beca irónica, mas já, senti uma aderência na altura que não estava à espera e agora recentemente ainda mais, para o Maratona que foi o meu projeto seguinte, que notei mesmo um aumento, tipo o Fundo Desemprego não estava mesmo à espera de nada e depois no Maratona estava à espera se calhar de uma beca mais que o Fundo Desemprego e acabou por ser 20 vezes mais. O Maratona, tu chegaste a fazer físico? Fiz, fiz. Então também tenho que adquirir isso? Fiz, fiz. Já, tenho indo comigo. Ah, ok. Então se quer vou pegar hoje, se der. Já, está aí, está aí. Pessoal, pega aí o projeto do Ferry, o Maratona, ok? O teu projeto fica a vender, puseste a venda há quanto? Maratona? Sim. Estás a 7. 7 euros, ok, Maratona? 7 sem portos de envio, não é? Sem portos de envio, não é? Sem portos de envio. Ok. Fiquei a buscar 7 paus. 7 paus mais 50 centímetros para o café. Diz-me uma cena, tu quantas cópias é que fizeste no Maratona? Boés, mano. Mas sobraram boés? Ou tipo, mandaste fazer logo? Não, mas já fiz cópias para aí 4 vezes ou 5 e agora tenho poucas, tenho para aí 20 se calhar. Ok. Está bem-me a acabar. E agora já não sei se faço mais porque já passou um ano e pouco e já estão a sair devagar, agora já não sei se compensa fazer mais, se calhar no futuro se eu fizer outro projeto, que é uma cena que eu até curti, curti de fazer um projeto de originais, apesar de não estar a trabalhar nisso, mas curti de fazer, aí se calhar faço uma reedição, porque também quando fiz o Maratona fiz uma reedição do fundo e isso saiu muito mais do que eu esperava, sair um bué da fundos de desemprego quando fiz a reedição do Maratona, não foi da gente a comprar os dois juntos. E então o que eu curtia mesmo era fazer o novo álbum, uma reedição do Maratona, uma reedição do fundo e ainda o arrombar a porta, que é a minha primeira mixtape e que não tem formato físico, de fazer uma edição limitada disso. Era ficha... Fazer um pack dos 4, está a ver? Ok, isso era muito dope, muito dope mesmo. Ao mesmo tempo acho que era uma beca injusta para quem já comprou os outros projetos, estás a ver? Porque iam sair os 4 num... Se calhar é um preço mais favorável. Mas acho que o pessoal não se importava muito com essa cena. Tu chegaste a participar no álbum do Sam The Kid, não foi? Ou não? Na compilação. Na compilação, exatamente. Como é que surgiu esse convite? Como é que foi todo o processo? Mano, o convite surgiu uma beca toda. Foi uma beca de eu cravar um beat para o Sam, para outra cena. Ok. Tipo... E o gajo responder-me tipo... Podes vir cá escolher um beat e já agora escolhes um para a minha compilação. E o gajo fica tipo... Ué... Foi uma beca isso. Foi uma beca isso, já. E como é que ficaste nessa situação? Tu como rapper, muita gente vê o STK como o king dos kings na Tuga. Qual é que foi o sentimento para ti nesse convite? Ou tu já lidas com o STK há mais tempo? Não foi uma coisa que deixou mega surpreso? Qual é que é o teu copo? Não, deixou um boé surpreso. Eu conhecia o STK para dar olá. Ok. Nunca tinha privado com ele. Nunca tinha bebido um copo com ele. E até achava que ele não curtia muito da minha cena, porque ele foi dos poucos rappers mais velhos que nunca me tinha abordado numa de ferro e boas cenas que estás a fazer. A dar props. Estás a ver? Então achava que o Sam não curtia particularmente a minha cena, então não esperava um convite. Tipo, nunca. Não sei se o pessoal tem noção de como é que é. Tipo, tu ouvires alguém desde a tua infância e uma cena como o rap que é tão importante para mim e depois teres a oportunidade de trabalhar com a pessoa. Ok. Tanto em estúdio como em palco fiz os dois e acho que é um grande marco no meu percurso. No meu percurso, ok. E é uma cena que me deixa orgulhoso. Ok. Tu disseste que foste cravar um beat para o Sam para uma cena. Chegaste a fazer essa cena com o beat que cravaste? Não cheguei. Ok. Mas ainda tens o beat e ainda vais utilizar? Ainda tenho o beat. Não sei. Isso, mano, a arte é feeling, um gajo não pode... Forçar as cenas. Quando era um bocado mais inexperiente até era assim, mano. Podia forçar só porque era do Sam. Ah, não. Tenho de fazer porque é do Sam e depois não fica tão fixe. Não, não pode ser assim. Mas há cenas que às vezes tens um beat durante 20 anos e depois surge-te a ideia e surge-te tudo. E pode ser usado. Nunca descarto nada. Ok. Mas não tenho nada feito neste momento. Não. Ok. A participação na compilação do Sam. O Sam só entrou com o instrumental. É. No meu refrão. É aí. Também entrou no refrão. Ok. Futuramente, curtias tipo ter um som com o STK no qual envolvesse o Sam também a pôr trabalho de caneta e achas que conseguias se calhar superar o STK num som? Partindo da conversa de há pouco, que rap também é uma beca de competição, não é? Vemos muito isso nos tates. O pessoal diz, pá, vou entrar no som com aquele gajo, mas não posso ficar por baixo, etc. Sentes que quer uma coisa pela qual ambicionavas ou não? Mano, eu acho que fazer um som com o Sam é sempre um pau de dois bicos, estás a ver? Tens a parte positiva, que é de certeza que a gente vai ver. Ok. E que pode ajudar o teu nome, ou whatever. Tens a parte negativa, que é 90% de hipótese do gajo te matar no sol. E que tu vais ficar abaixo. Pá, o gajo é gigante e está cada vez melhor mano, tipo, tecnicamente ele está cada vez melhor. É boeda difícil competir com o gajo ali. Gostar, claro que estava. Agora, vais-me dizer que eu ia estar melhor, não sei boi. Honestamente duvido mano. Eu tenho autoestima bastante alta, mas é fodido meter-me à frente do Sam. Sim. Mas tens que isso podia ser mau para a tua carreira a algum ponto? Ou seria sempre positivo? Mau, nunca. Mau nunca seria. Não, não. Seria sempre positivo, claro que sim. Ok. Sim senhora. Meu boy Ferri, acho que terminámos as perguntas por aí. Já demos aí um love, um shout out aí ao pessoal que te assiste. Muito obrigado por este tempo, ok? E por esta tua participação aqui na Sullywatt TV. Obrigado eu. Não, obrigado eu mesmo de coração pela disponibilidade. E estamos aí, meu boy Ferri. Comprem o projeto do Ferri, o último Maratona. Eu também vou pegar a minha cópia. Não sei se o Ferri ainda tem o Fundo Desemprego aí disponível. Ainda tenho também. Também tem, se alguém quiser. Depois eu disponibilizo aí nos comentários o e-mail do Ferri ou o Instagram. Ou então podem só mandar guita, também está-se bem. MBW, já. Estou aí a dar o número de telefone à toa. Quiserem mandar guita? Donation. MBW a facilitar o processo. E estamos aí, meu boy Ferri. Estamos aí, meu. Grande abraço. Gang.